Salve Amor Cidade Vem a bateria da Amor Cidade Independente Não existe mais quente Não existe mais quente Eu peço mão do coro A alegria da cidade Salve Amor Cidade Salve Amor Cidade Salve Amor Cidade Salve Amor Cidade O mestre André diz Todo dia Ninguém segura a nossa bateria Padre Miguel É a capital É a escola de samba Que bate melhor no carnaval Lá vem a bateria da Amor Cidade Independente Não existe mais quente Não existe mais quente Eu peço mão do coro A alegria da cidade Salve Amor Cidade Salve Amor Cidade Salve Amor Cidade Salve Amor Cidade Lá vem a bateria da Amor Cidade Independente Não existe mais quente Não existe mais quente É o festival do coro A alegria da cidade Salve Amor Cidade Salve Amor Cidade Salve Amor Cidade Salve Amor Cidade O mestre André diz Todo dia Ninguém segura a nossa bateria Padre Miguel É a capital Da escola de samba Que bate melhor no carnaval Salve Amor Cidade 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 Salve Amor Cidade